Pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo aí como formatar, né? Como dar ordem de boot nesse notebook Samsung, o modelo dele, o 370E. Como é que a gente vai fazer isso para a gente acessar a BIOS? Então vamos embora. Ao ligar o notebook, a gente vai pressionar até aparecer a tela da BIOS, a tecla F2. Então vamos embora. Vamos ligar ele aqui e vamos pressionar a tecla F2 do teclado, tá? Ok, já acessamos a BIOS, aqui aonde a gente vai fazer algumas configurações, correta. Porque tem muita gente que não consegue formatar dentro dessa BIOS aqui, pessoal, ordenar ela. Porque você tem que reiniciar ela algumas vezes, tá? Você configurando, reiniciando e voltando nela. Então vamos partir para a configuração. A gente vai vir primeiramente aqui, ó, nessa função aqui, Advance. E vamos nessa opção aqui, ó, USB, é, USB S3. Ela vai estar OFF e vocês vão jogar ON, ok? E vocês vão clicar em SAVE, em seguida YES. E vamos reiniciar pressionar, pressionar a tecla de novo F2. F2 novamente. Voltando nela, a gente vai vir aqui na opção aqui agora, ó, de boot embaixo. E vamos vir aqui em FAST, FAST BIOMOD. A gente vai tirar de ON e vamos jogar ela OFF, ok? E de novo, vamos pressionar aqui, YES, SAVE, YES, e vamos voltar de novo no F2. É esse procedimento mesmo, pessoal, para poder ativar ela dentro da BIOS, tá? Agora, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó, em boot e vamos selecionar essa função aqui, ó, Secure Boot Control. O modo da seleção, né? A gente vai ter que vir aqui nessa setinha do lado. Vamos clicar aqui e vamos deixar nessa aqui, como a minha já estava, tá? Aqui vai ter essa aqui, ó, CMSOS, UFIOS e CSMUFIOS. Vamos selecionar essa aqui. E a gente vai clicar em SAVE de novo, para salvar. Vamos clicar em YES e vamos voltar de novo na tecla F2. Para a gente poder ativar essa BIOS, tá, pessoal? Para poder dar a ordem de boot. E agora aqui, para finalizar, a gente vai vir aqui, ó, na opção de novo de boot. Vamos vir aqui, ó, em boot, déficit, prioridade. E aqui, ó, nesse boot, opções 1 aqui, vocês têm que deixar o seu gravador. Que é, no caso, esse aqui, tá? Como primeiro. E opção 2, vocês têm que deixar aqui o HD, tá? Se por acaso você estiver vindo pelo pendrive, na primeira opção aqui, vocês selecionam o seu pendrive, tá? Se estiver vindo pelo HD externo, mesma coisa. Ok, pessoal? Então, dessa maneira aí, que vocês vão estar dando ordem de boot nesse notebook Samsung, Samsung 370E. Só assim que vocês conseguem formatar. Ok, pessoal? E quando vocês salvar aqui, SAVE, e clicar em YES, para reiniciar o computador, com certeza, vocês vão ver que ele vai vir já para o HDBOOT. Ok, pessoal? Nossa senhora fica por aqui, mas volta com as dicas de tecnologia. Um forte abraço, fui, tchau, pessoal.